Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 27 de novembro, um sábado. Gente, rapidinho aqui, olha, a gente, na nossa vida particular, nós tivemos dois grandes momentos muito importantes que nos tomaram o tempo, de maneira que o nosso JC informativo está meio em falha. Mas, em breve, vocês vão saber que momentos são esses e a volta fiel e pontual do JC informativo. Mas isso é outra história. Vamos dar isso aqui para o seguinte. Ontem, eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma senhora desesperada. Ela está em Bom Jesus trabalhando. Eu não vou falar o nome dela, porque eu vou esperar ela chegar de viagem, eu creio que ela já deve ter chegado, para a gente amadurecer mais esse fato. Mas o que acontece é que é o seguinte, entraram na casa dela e levaram simplesmente tudo. Uma senhora simples, casa simples, mas o pouco que tinha foi levado. Ela em Bom Jesus trabalhando, os elementos levaram para o tijão de gás, levaram as coisas do dia a dia doméstico, né? E ela ligou desesperada, tentando entrar em contato com a polícia. Considerando que lá de onde ela está, não liga para o 190, né? E aí o que acontece? Ela procurou a gente, nós passamos o número do coordenador de policiamento da unidade, ela fez o contato, não sei qual foi o resultado. Até porque já tem cinco dias que os elementos fizeram isso, com certeza essa altura já devem ter passado para frente. A gente lamenta essa situação, as pessoas viajando para trabalhar e sendo surpreendidas com a situação dessa natureza, né? A gente fala desse episódio como forma de pedir das autoridades aí, principalmente na questão da justiça, né? Uma caneta mais pesada na manutenção dessas pessoas presas, para ver se a gente tem o final de ano com mais tranquilidade, né? É isso que a gente fala, é isso que a gente pede, é isso que a gente cobra. Encerrando por aqui, que hoje o negócio está corrido, gente. Sábado, sete da noite, nós temos um compromisso muito importante. Então hoje o dia está agoniado, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J.C. 24 horas com você. E aí Obrigado.